Fala pessoal, Márcio Mota com vocês mais uma vez para mais um vídeo bacana, mais um Tupi Mega Sena 40 dezenas, só que agora, este grupo aqui, estes grupos de 40 dezenas, que chegamos a somente 10 grupos, tá bom? De 40 dezenas, que premiam quina ou sena em todos os concursos, tá bom? E é de fato aqui, todos os concursos, ok? Tem vídeo aí na internet que está garantindo o seno em todos os concursos, você vai lá conferir, olha, ó, não garante não, então você fica ligado aí, tá bom? Pessoal, por audiência, faz de tudo, publica material e conteúdo sem fazer a devida conferência, tá bom, pessoal? Aqui eu faço e mostro para você na hora aqui como é que faz, tranquilo? Então fica com a gente aqui até o final, tá ok? Se não é inscrito aqui no canal, tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Se inscreva aí, ative o sininho de notificações e deixa um like bacana para a gente aí, se puder deixar um comentário, ó, agradeço muito para você, tá bom? Então pessoal, estamos aqui já com os 10 grupos, tá bom? Na nossa tela. Eu já mostrei aqui no outro vídeo do Tupi de 40 dezenas também, só que lá é Sena em todos os concursos e aí para garantir Sena em todos foi necessário uma quantidade maior de grupos. Aqui como eu estou garantindo no mínimo, né, uma quina e no máximo uma cena, então essa quantidade cai um pouquinho, beleza? Só fazendo um adendozinho, né, uma reprise, que é o seguinte, como que a gente trabalha com grupos aqui no 10 na sorte para qualquer loteria, exceto a lotofácil e a dia de sorte, que dá sim para alguns casos trabalhar com todas as combinações possíveis, né, daquela quantidade de dezenas por grupo. Mas Mega Sena aqui na lotomania dupla Sena, Timmania, não dá. Esquece, você não vai conseguir fazer pela quantidade excessiva de número total de combinações necessárias para gerar todos os grupos com aquela quantidade de dezenas, né, e aí você fazer um trabalho de análise em cima deles para depois você selecionar os melhores. Então esquece, isso infelizmente não dá, tá? Mas existem atalhos e aqui o software 10 na sorte tem um atalho maravilhoso para vocês aqui, que é um filtro de conferência, né, por concurso, é um filtro, isso aí, de acerto, tá bom? Dos concursos anteriores. Então eu estabeleço esse filtro, certo? E aí eu aplico esse filtro naqueles grupos que eu estou gerando, independente da quantidade de dezenas, e eu peço para selecionar para mim e manter um ranking com os melhores grupos. Então é um trabalho fantástico que o 10 na sorte faz aqui para você, porque para cada grupo gerado ele já faz a conferência com a faixa de concursos que você definiu ali, e aí ele olha para uma tabela montando um ranking, né, então ele coloca aquele grupo exatamente naquela posição ali, tá? E esse ranking você pede, você define a quantidade que você vai querer, enfim, o 10 na sorte é totalmente parametrizável, tá bom, pessoal? Então, esse trabalho de gerar a massa, tá? Eu gerei uma massa de 5 mil grupos de 40 dezenas, só que eu fiquei com os melhores, certo? Deixei aqui o software ligado, dois dias trabalhando, gerando milhões e milhões de combinações do modo aleatório, mas ele vai sempre pescando, né, filtrando ali aqueles melhores grupos, tá bom? Então esse é um tipo de trabalho que quanto mais você deixar, melhores os grupos serão selecionados e aí você consegue compactar mais, tá? E TUP, pessoal, é tabela universal de prêmios, é um termo muito antigo aí usado na internet, tá bom? Quem é cascudo aí, apostador cascudo, vai saber do que eu estou falando, né? E agora se fala grupos premiados, grupos premiados, mas existe uma diferença de um TUP e grupos premiados. Eu posso aqui, como eu já fiz aqui no canal e outros vídeos, buscar simplesmente grupos de N dezenas que mais vezes fizeram a cena, por exemplo, aqui no caso da Mega Sena, tá? Mas aqueles grupos juntos ali, eles cobrem a cena em todos os concursos? Não. Então é foco diferente, tá? Se eu quero grupo que muitas vezes deu cena, eu vou ter aquele grupo, mas aquele grupo não vai cobrir todas, ou aqueles grupos não vão cobrir todos os concursos com a cena. Então é diferente. A TUP, né, que é a tabela universal de prêmios, ela tenta selecionar, ok? Um grupo, um grupo de grupos, vamos dizer assim, tá? Que te garante aquela faixa de premiação, que pode ser cena, pode ser quinesena, pode ser quadra quinesena, quanto maior, né, você está, quanto maior a faixa de premiação que você busca num grupo, menor a quantidade deles, tá bom, pessoal? É assim que funciona a TUP. Ah, Márcio, mas eu não dá pra eu apostar com todos. Tudo bem, a gente sabe que não dá pra apostar com todos, mas o primeiro passo você já tem, que é uma seleção, né, dos grupos top e que você tem certeza que todos eles ali cobrem todos os concursos. Então, nem todos vão, por exemplo, no concurso de hoje, não são todos os grupos que vão fazer cena, mas pelo menos um vai fazer. A questão toda é você tentar adivinhar agora qual é esse um que vai fazer, ou mais de um. A gente vai ver aqui que tem, acontece em casos em que você tem mais de um grupo premiando a que ela faz, tá? E aí eu também vou mostrar aqui pra você, e por importante você ficar aqui até o finalzinho, as ferramentas que você tem aqui no Software 10 na Sorte pra te ajudar a escolher esse grupo, tá bom, pessoal? Então, vambora, mãos à obra. Primeira coisa, os 10 grupinhos estão aqui, vou pedir pra exibir o seletor pra você ver, olha, são esses 10zinhos aqui, tá? Todos eles aqui com 40 dezenas. O segundo passo é eu comprovar pra você que o que eu estou dizendo é verdade, ou seja, esses 10 grupos aqui, de fato, fazem quina ou cena em todos os concursos. Vambora ver? Então, vou pegar aqui, ó, vou fazer uma conferência com todos os concursos cadastrados até o momento, e vou mandar conferir aqui, ó, tá? Olha aqui, ó, beleza? Aqui tá ordenada por cena, mas se eu ordenar por concurso, tá aqui, do 1 pro último, ó, aqui pegou uma quina, duas quinas e uma cena, aqui 2 e 2, 2 e 3, tá vendo? Aqui não pegou cena, mas aqui eu estou dizendo pra você que os grupos garantem quina ou cena, e ou cena, tá? No mínimo, uma quina. Então, aqui, ó, pegou a quina, tá vendo? Aqui pegou quina e cena. De 10 grupos, ó, 3 fizeram a quina e 2 fizeram a cena. Olha que bacana, tá vendo? Aqui, ó, de novo, 10 grupos, 2 fizeram a quina e 3 fizeram a cena. Olha que bacana, tá? Então, olha aqui, ó, 2 e 3, tá vendo? Olha aí, ó, aonde? Quando não faz 6, faz 5. Quando não faz 5, faz 6, tá? Mas cobre com quina e cena em todos os concursos, tá bom? Se bater o zerinho aqui, tem 2 aqui, tá? E eu posso, ó, ordenar aqui, tá? Então, eu estou ordenando pela coluna de cena. Isso aqui, todos esses concursos que não tiveram cena, mas tiveram quina. Olha aqui, ó, tá vendo? É só acompanhar aqui, tá, ó, que a gente vai ver que não vai ter 0 aqui também, tá? Se tiver 0 aqui, tem 1 pontinho, 1 no mínimo aqui, tá? Então, está comprovado pra vocês que estão aqui assistindo que esses 10 grupos, de fato, garantem quina e cena em todos os concursos. Pô, Márcio, no concurso de hoje, né, depois desse lugar, não cobriu, tranquilo. Esse grupo aqui, esses grupos, eles foram selecionados através de um passado, né? Então, pode acontecer de não premiar quina e cena? Pode, ninguém tá garantindo o que vai ter. O que está sendo mostrado pra vocês é um levantamento que foi feito buscando os grupos de 10 dezenas, de 40 dezenas, perdão, que cobriu até a data daquele estudo que inicia em todos os concursos, tá bom? É isso. Mas a gente, infelizmente, não tem como garantir que vai ter, que vai estar sempre aqui, né? Porque pode sim acontecer, mas, então, isso aí significa o seguinte, TUP, né, que é a tabela universal de prêmios, é um estudo que precisa ser renovado constantemente. Então, você não pode ter uma TUP parada. Ela vai ter um efeito ali durante determinado tempo. Então, você vai precisar atualizar esse estudo. E é por isso que você vai ter, em breve, que eu estarei liberando até o final de março, a nova versão do 10 na sorte com esta ferramentinha aqui, ó. Ele tem aqui, ó, eu implementei pra vocês esta funcionalidade aqui, ó. Selecionar, premiadas, cobrindo maior quantidade de concurso. Mesmo que você não consiga cobrir todos, o que pode acontecer, dependendo da quantidade de dezenas do grupo que você está estudando, né, para aquela faixa de acertos que você deseja, pode ser que você não consiga cobrir 100%, mas você vai cobrir uma boa parte deles, tá bom? O objetivo sempre é chegar a 100%, tá? Então, é esta funcionalidade aqui que é executada, ok? Que você não vai encontrar por aí, em outro sistema, tá bom? Então, pessoal, agora, o importante é saber que esse estudo está feito. Você está aqui com os 10 grupos que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês aproveitarem aí a mega acumulada, tá bom? E aí, o que eu posso fazer agora, Márcio? Pô, eu estou vendo aí que tem, né, deixa eu reordenar aqui por concurso novamente, me dá uma dica aí, como é que eu posso escolher um desses grupos aí para poder montar as minhas apostas? Pode ser na ceninha, ou então eu posso pegar um desdobramento de 40 dezenas, o que eu faço aí? Bom, pessoal, uma das alternativas para escolher, né, o que eu vou sugerir para você é o seguinte, se você olhar simplesmente assim, é meio cegueta, então eu sugiro que você use, passe essas apostas por um filtro, tá? Quando a gente trabalha com filtro, a primeira coisa que a gente sai é desabilitando todos para ter certeza que não ficou nenhum do trabalho anterior, e é esse filtrozinho aqui, ó, que fica em condicionais, é o filtro de acertos em concursos anteriores. Então, eu vou passar um filtro aqui e eu vou pedir quina e cena, tá? Que é o trabalho, é o objetivo dessa tupa aqui, tá? De 40 dezenas. E vou pedir para passar esse filtro, né? Então, como é que eu passo esse filtro? Eu configuro esse filtro, seja esse ou mais, e, olha só, é só clicar nesse botãozinho aqui, ó. Estou passando pelo filtro, o sistema veio, ó, montou o ranking para mim, opa, o ranking já estava aqui, né, já tinha o ranking aqui, deixa eu montar de novo, ó. Tá? Ele fez aqui para mim, tá? Então, ele pegou aqui e colocou no topo aquele grupo que ele considerou melhor, tá? 248 cenas, 635 quinas, só esse primeiro grupo aqui, tá? Ele teve um total de 880 vezes nessa faixa de premiação de quina e cena. Então, e aqui, olha, essa tabela aqui, que é um espetáculo, ela te diz o atraso do grupo em relação ao quina e cena. Se está atraso zero, ó, ele bateu o quina e cena, tá? O maior atraso que já ficou foi 24, tá? E olha esse que detalhe aqui, ó. Vamos pegar o menor maior atraso, aqui, ó. O menor maior atraso foi esse aqui. Então, isso significa que este grupo aqui, ó, inclusive ele é o top aqui, ó, top aqui das quantidades de ocorrências com cena e quina, ó lá. Se o maior atraso dele foi 11, inclusive ele também está atrasado, ó, premiou quina e cena no último, tá? O último atraso dele foi 7, ou seja, o último período que ele ficou sem premia aqui em cena foram 7 concursos, tá? Ele não está atrasado agora. É isso, a leitura é essa. O atraso médio dele, ó, é de 2,625. Ou seja, a cada 2 concursos e meio, certo? Ele costuma atrasar aí 2 concursos e meio na média. Agora, um segundo grupo também. Olha, esse aqui, ó. Esse aqui também tem um atraso médio, maior atraso, né? Menor. Tem um atraso médio aqui também abaixo de 3, aí, ó, tá? Embora esteja um dos maiores, né? De atraso médio. Mas, ó, a média, ele já está atrasado a 4. Ou seja, o atraso atual dele já superou a média, tá bom? O último atraso, ele ficou 5. Ou seja, a quina ou cena pode vir neste grupo aqui. É essa a conclusão que você pode tirar dessa análise rápida, tá bom? E aí você seleciona o grupo. Por exemplo, selecionei esse grupo aqui. Agora, o que eu posso fazer? Ó, você viu que eu copiei aqui as dezenas, né? Selecionei, ó, mandei copiar. Eu posso simplesmente pegar aqui, ó, vou gerar apostas, tá? Vou contar aqui, deixa eu limpar aqui esses grupos aqui. Vou gerar apostas. Só que eu não quero usar todas as dezenas da loteria. Eu quero usar as definidas no meu seletor. E eu vou selecionar aqui, que ele já estava selecionado porque tinha uma ali no arquivo. E vou colar essas dezenas que eu acabei de copiar. Pronto. Clico no tab aqui para sair do campo. E com isso o sistema pinta essas dezeninhas aí para você ter uma visualização melhor, tá? E aí eu posso pedir aqui, olha, me gera 10 apostas, tá bom? De 6 dezenas usando essas dezenas aqui. Pronto. E vou pedir aqui para gerar, tá? Só que aí eu estou aplicando os filtros, né? Deixa eu parar aqui. Ocultar. Vou parar o processo aqui. E, ó, vou limpar. Nem vou limpar, não. Não precisa limpar, não. Porque, na verdade, eu pedi aqui, ó, manter apenas o ranking. Eu teria que desmarcar isso aqui, tá? E eu também não preciso aplicar os filtros. Então, eu vou só pedir para gerar, ó. Essas 10 apostinhas aqui foram geradas em cima. Agora ele apagou aqui as dezenas, né? Porque quando eu clico aqui ele apaga as dezenas. Foi por isso, tá? Então, se eu colar aqui novamente, ó. Colar. Don't tab. Tá ok? Essas apostas aqui foram geradas com essas dezenas. Tem o garantia de que aqui vai ter 5? Não, não tem. Você está fazendo uma geração aleatória. Mas você está tendo como base 40 dezenas top. Beleza? Que outra coisa você pode fazer com essas 40 dezenas? Você pode estar fazendo combinação, fechamento matemático, né? Com reduzido, com matrizes. Tá? Aí você teria que entrar aqui. Você teria que buscar uma matriz que faça uso de 40 dezenas. Você, quando pega o software e compra, ele vai com uma amostra boa. Uma quantidade boa de matrizes. Mas não tem aqui matrizes com 40 dezenas para você fazer uso. Se você quiser, você vai precisar adquirir. Está aqui na telinha, se deseja adquirir matrizes adicionais, clique no botão abaixo. Aqui já vai ser levado lá para o nosso site, para a nossa área de matrizes. Ali você tem cada pacotinho. Você tem um link para o download de um arquivo em Excel contendo a listagem de todas as matrizes que compõem o pacote. Tá bom? É só uma dica simples aí para vocês. Beleza, pessoal? E aí? Gostou desse vídeo? Vou deixar aqui na descrição do vídeo a listagem com esses 10 grupos que formam o tupi de 40 dezenas que mais premiaram... Aliás, que mais premiaram não. É diferente. Que premiaram esquina e cena em todos os concursos da Mega Sena até hoje. Ok, pessoal? Muito obrigado aí pela audiência de sempre. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, está esperando o quê, hein? Se inscreva aí, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha que isso ajuda bastante a gente aqui, tá? Se puder deixar um comentário, um olá que seja, isso nos ajuda muito também. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.